Ela vai completar três anos no próximo dia 20 de fevereiro. De presente ganhou uma família. A menina, que hoje tem uma vida cheia de conforto, foi adotada por um casal de brasileiros que mora nos Estados Unidos. Renata se apaixonou por Bela assim que viu uma foto dela recém-nascida. Ela é filha de um tio do marido. Já nos apaixonamos por ela e principalmente pelo fato também de já estar na família. A gente não queria deixar que isso acontecesse. Então já começamos a tomar as providências. Renata deixou o filho na época com 18 anos e o marido para voltar ao Brasil e tentar a adoção. Eu fiquei até o final do processo no Brasil. O que mais foi difícil para a gente foi a separação. Porque meu filho na época tinha 18 anos. E graças a Deus já era um adulto, mas a gente nunca tinha se separado assim. Então eu deixei ele e meu esposo e fui para cuidar dela. E terminar o processo. A adoção internacional é uma ferramenta importante para casais estrangeiros ou brasileiros que moram no exterior e querem uma criança do Brasil. O processo passa pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional, a CEJAE. A adoção internacional precisa ter início no país de residência do casal adotante. Eles vão iniciar um procedimento no país de residência informando que querem adotar uma criança estrangeira. Vai passar por psicólogos, por assistente social, por todo o procedimento burocrático que aquele país exige. Chegando aqui, aquela pessoa vai ter que se habilitar para poder adotar uma criança. Então inicia-se um processo de habilitação e ao final desse processo, sendo ela habilitada, ela pode ingressar com o processo de adoção de uma criança. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, em maio do ano passado, haviam 5.026 crianças disponíveis para a adoção. E cerca de 34 mil pessoas estavam na fila para adotar. No entanto, esse processo continua demorado. Fatores como preferência por cor e idade acabam dificultando as adoções, inclusive os processos internacionais. Existem muitos pretendentes, mas muitas vezes o perfil que o país deles autoriza eles a adotarem, tem uma limitação de idade que encontra essa barreira. O parentesco da criança com a família favoreceu a adoção e depois de uma luta árdua, veio literalmente a Bela Vitória. Agora já estamos de volta aos Estados Unidos, felizes, missão cumprida, família reunida. A Bela está se adaptando super bem e só falta agora o inglês, que é aos poucos mesmo, isso é normal. Há 10 anos não se tinha uma adoção internacional em Goiás. Foi muito bonito, foi muito emocionante o processo da Bela. A Bela, desde que começou a falar, já chamando a Renata de mãe, foi impossível para a Justiça Brasileira. O juiz, o promotor que julgou o processo já viu que tinha um vínculo muito forte. Além do vínculo sanguíneo, a Renata foi a mãe que a Bela conheceu desde que ela nasceu e que realmente cuidou dela desde que ela nasceu. O que você mais gosta de fazer? Me fala! Um beijo na mãe, um beijo. É beijo que você gosta?